Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Yuri Belchior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Radiografia do Golpe, do sociólogo Jessé Souza. Bom, antes da gente começar, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente e ativa os sininhos para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente colocar aqui no canal, tá bom? Bom, para a gente começar a falar sobre o livro A Radiografia do Golpe, é melhor a gente mostrar o livro, né? A Leia tem feito um excelente trabalho, olha só. E o livro do Jessé, ele já na capa, o próprio título e a arte da capa, já nos convida a permear o que está oculto, as aparências, né? A entrar, a visitar isso que está interno, que não aparece, que não é mostrado pela mídia ou nem mesmo pelos intelectuais, geralmente, né? A arte tem esse aspecto mesmo de uma radiografia, né? Quem já fez uma radiografia sabe. E tem a radiografia do golpe, um pouco mais radiopaco, acho que é essa a terminologia, o pessoal que estuda essa questão de radiografia pode me falar, né? E um pouco mais escondidinho tem, entenda como e por que você foi enganado. A própria ideia de radiografia está associada a isso, né? Você vai ver o que está além das aparências, né? Você vai ver a verdadeira estrutura óssea, né? Desses fenômenos recentes que aconteceram e que nós, né? Uma parte da população brasileira reconhecemos como sendo um golpe de Estado, né? Então, já começamos por essa parte. O Gessé Souza, eu acho que ele dispensa apresentações, porque ele está no Jornal da Cultura, ele está sempre nas mídias, ele está sendo uma voz dissonante, né? E dentre os intelectuais que estão se propondo a falar com as pessoas, né? Eu digo que são os intelectuais que estão construindo um pensamento público, né? Para fora da Torre de Marfim, que é a universidade. O Gessé Souza, ele é o mais audacioso, corajoso deles, e o que realmente propõe uma fala um pouco diferente dos demais, né? Depois eu faço esse comentário aí no final, por que eu acho que é merecido esse reconhecimento do Gessé Souza, né? E em que matéria que ele coloca as coisas diferentes dos demais. O livro é fininho, né? São 139 páginas, acho. Tem uma parte aqui com as notas, né? Ele deixou as notas, as referências no final. Embora seja um livro fininho, é um livro com muito conteúdo, né? Ele é mais fininho que A Elite do Atraso, que foi o primeiro livro do Gessé Souza que eu fiz a resenha. Eu vou deixar a resenha aqui para vocês, tá? Ele é dividido em dois capítulos, né? E no primeiro capítulo, ele meio que funda as bases do que ele vai desenvolver depois para analisar o fenômeno que nós, uma parcela da sociedade, chamamos de golpe, que foi um impeachment recente, o evento principal foi um impeachment recente da presidente Dilma Rousseff, a primeira presidenta do Brasil, e depois a continuidade desse golpe, né? O Gessé escreve até 2000, acho que ele lança esse em 2016, vou confirmar, deixo aqui embaixo para vocês, né? Então, com esse lançamento, ele ainda não acompanhou parte dos escândalos que se sucederam, né? E essa também, em relação a uma tentativa, né? De aprender o tempo presente, as dificuldades são essas. Porque quando você está no olho do furacão, é um pouco difícil colocar a ordem na casa, né? Apesar disso, a leitura do Gessé não caducou, né? Ela é uma leitura muito coerente. Ainda que tenha alguns pontos, né? Que eu desejaria que ele tivesse esclarecido melhor, ou feito de uma forma um pouco diferente. Mas isso já é parte da resenha, eu vou falar para vocês. O livro começa, né? Com a seguinte questão, né? Todo golpe, ele é feito para destinar mais dinheiro para poucos, né? Então, o Gessé parte daquela divisão clássica, daquela diferenciação clássica entre golpe e revolução. Qual é a diferença entre golpe e revolução? Grosso modo, os golpes, eles são promovidos por setores mais, que estão em níveis mais altos da sociedade, como, por exemplo, elites, né? Disputa de poder entre as elites. E os golpes, eles não são feitos, são apreensões do Estado, né? Rompimento com a ordem democrática. E esses golpes de Estado, eles não são feitos para poder modificar nada. Pelo contrário, os golpes são feitos para poder continuar a mesma estrutura, se eu só mudo os atores sociais ali, né? Que estão sendo os donos do poder, né? E a revolução? Já a revolução pressupõe-se, né? Que ela vem das camadas de baixo da sociedade, que ela altera, né? A estrutura política, social, que ela faz realmente uma transformação do cenário. O golpe não. O golpe só modifica a estrutura de poder, mas permanece uma estrutura de poder e ele geralmente não é no parte das camadas de baixo da sociedade. O golpe é feito de cima para baixo, na verdade, né? Então, ele parte dessa divisão clássica. Bom, gente, como eu disse, ele constrói nessa primeira parte do texto as bases para desenvolver depois a sua análise daquele momento que é o foco, né? O momento, o ato inaugural do golpe. Mas, então, para isso ele constrói essas bases. Como que ele constrói a base? O esquema é o mesmo de pensamento que foi feito na Elite do Atraso, que eu vou deixar, já falei o card aqui para vocês, tá? As ideias, elas são produzidas para poder ou manter a realidade ou transformar a realidade, né? E quando o Gesser postula isso, ele está pensando naqueles intelectuais, como, por exemplo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Raimundo Fauro e também o Roberto da Mata com aquela história toda de jeitinho brasileiro. O que isso significa? Ele não discorre com tanta precisão como na Elite do Atraso nesse, porque é um livro anterior, né? Eu imagino que ele é uma espécie de maquete, né? Ou de projeto para Elite do Atraso, em que essas questões são, descreve de maneira um pouco mais detalhada. Mas, em termos gerais, nós podemos compreender que é o seguinte, os sociólogos, né, os intelectuais que se proporam a interpretar o Brasil, eles fizeram uma leitura de Brasil como se nós fôssemos um povo propenso à corrupção, né? E essa ideia de que nós somos o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, a própria ideia de jeitinho brasileiro, né, colocando na nossa alma que a nossa cultura é dada à corrupção, como se nos outros países não existisse corrupção, como se nos outros países ninguém fizesse as suas escolhas com determinado interesse, né? É uma leitura muito ingênua da sociedade, mas que predominou entre nós. E como ela predominou entre nós, ela fomentou a ideia de que o Estado brasileiro não tem como dar certo, porque o político brasileiro vai ser sempre corrupto. Nós sabemos que existe a corrupção, mas que essa leitura não ataca principalmente o Estado, por exemplo, a ideia de Estado patrimonialista, de seres que se infiltram no Estado e capturam o patrimônio do Estado, fazendo com que esse Estado seja ineficiente, né, e seja um Estado inimigo da população. Então, essa ideia foi muito importante para poder fundar o mito brasileiro, o mito nacional, com uma coisa meio que de síndrome de vira-lata mesmo, né, que instaurou essa doença crônica na nossa percepção de nós mesmos. Então, não tem como a gente mudar, romper com o nosso hábito, enquanto a gente tiver essa visão negativa de nós mesmos. Isso não significa também que a gente tenha que ver o brasileiro de uma forma romântica, idealizado, como se ele fosse bom. Não se trata desse maniqueísmo, entende? Mas que essa visão, ela privilegiou determinado ataque, né, principalmente da questão pública, do Estado, né, ela fala muito pouco, por exemplo, né, de como também no mercado, no setor privado, os empresários também agem por interesses, também têm corrupção, né, as pessoas na internet, você pode perceber, vão protestar contra a corrupção, elas falam, ah, porque os políticos são corruptos. Ninguém fala que os empresários são corruptos, né? Ninguém fala da corrupção privada, da corrupção do cidadão, no dia a dia, muito pouco, né? Então, esse mito nacional foi importante pra quê? Pra poder dar essa ideia de que tudo que está ligado ao Estado vai ser ruim e vai estar infectado pela corrupção. Então, esse é um dos primeiros pontos que o GSE faz, né, lança mão aí dessa noção, pra poder mostrar como que a nossa própria visão de mundo já estava focada nesse antinacionalismo, né, anti-brasileiro. O segundo ponto pra poder construir essa base, né, de análise, é que o GSE coloca que esse cientificismo, né, vai ser usado a serviço dos donos do dinheiro pra poder atacar tudo que vem do povo. Vou explicar melhor como que isso acontece. Além dessa vertente interpretativa, né, sociológica, que colocou o mito nacional, né, ancorado nesse câncer de síndrome de vira-lata, né, ou seja, contra-nacional, né, um mito contra-nacional, isso é engraçado, né, um mito que funda suas próprias bases numa imagem negativa de si mesmo, ele vai se somar a uma vertente da economia, que tem a capacidade de se auto-regular e que o Estado deve interferir minimamente na economia, né, e quando há crises ou quando há algum problema em relação ao crescimento econômico, a receita vai ser cortar despesas do Estado. Mas quando se fala em cortar despesas do Estado, ninguém se fala, por exemplo, né, ninguém fala em auditoria da dívida pública. Fala-se muito em cortar da saúde, da educação, não é mesmo? Como a gente viu o Temer fazer, como a gente viu o Joaquim Levi, ministro da Dilma, fazer as vésperas, né, na véspera do apagar das luzes do governo Dilma, né. Então, essa receita é o que predomina, e ela parece não ter nenhuma preocupação moral. Isso é muito curioso, porque o Adam Smith, quando escreve A Riqueza das Nações, antes disso ele escreve um tratado moral. Ele está influenciado ali por vários filósofos, né, que defendem que o homem é movido por interesse, né, se pensar Maquiavel, Hobbes, etc. Mas, mesmo assim, ele acredita, naquele momento, no alvorecer do capitalismo, né, que as coisas iam se regular normalmente, né, ele não viveu vários processos do capitalismo, o diagnóstico dele não era inocente, era convergente com aquele momento de nascimento do capitalismo. E ele acreditava que isso ia se regular sozinho. No caso dos economistas agora, né, de agora principalmente, eles já viveram vários fenômenos, sabe, né, viveram a crise de 29, viveram, né, vários economistas falando sobre a necessidade de distribuição de renda e, inclusive, de investimento para poder alavancar o crescimento econômico, né, mas há uma insistência na nossa elite do atraso em bater nessa mesma tecla e com ar de cientificidade, né, é preciso cortar gastos do Estado, o Estado está inchado, né, e o Estado, além de estar inchado, ele é capturado por esses políticos corruptos, né, e não pelos empresários. Fala-se da corrupção e da necessidade de cortar gastos e cortar programas de saúde, educação, né, políticas públicas, né, de assistência social, mas não se fala nada sobre a metade do orçamento que é capturada pela dívida, né, o cara tem a cara de pau mesmo, né, de chegar em rede nacional, aqueles comentadores, economistas, e falar sobre ajuste fiscal, né, sabendo que ajuste fiscal significa colocar mais peso nas costas dos mais pobres da sociedade. Mas fala-se isso na maior tranquilidade, porque isso é ciência, isso não tem nenhuma preocupação moral. A economia pode fazer o que quiser, não se discute ética e moral em economia. Isso é o mais assustador. E é isso que o Jessé acusa, né, nesse começo do livro ele fala, né, que essa base ideológica, né, ideária, que foi inclusive a que dominou a esquerda, é também ancorada pela ciência econômica para poder fazer esses abusos. Um dos pontos mais controversos, né, e ao mesmo tempo um dos mais interessantes e o núcleo, né, central do pensamento do Jessé, é que nosso berço é a escravidão e a gente não rompeu com essa escravidão. A abolição da escravidão é apenas formal, porque o que acontece com aqueles escravos? Somado a outras parcelas sociais com se incorporar e compor o que hoje seria a classe dos pobres, né, e também a classe que o Jessé Souza chama provocativamente de ralé. Essa classe, ela nasce na escravidão e ela permanece escrava, né. Para poder ilustrar isso, o Jessé até cita um trecho da excelente biografia do Lila Neto sobre o Getúlio, né, aquela de três volumes, que eu estou curiosíssimo para ler, que o Getúlio desabafa com a filha, falando assim, sobre a dificuldade em convencer os empresários, né, de que era necessário ter a CLT para poder conseguir proteger os próprios empresários, né. Ele fala assim, Getúlio, né, eu quero protegê-los, esses burros não percebem, né, porque se não tivesse a CLT e continuasse naquele ritmo de exploração, né, era muito mais fácil ter uma revolta, né, como tantas revoltas que a gente teve, né, no ápice da escravidão. Então, o que o Getúlio faz, né, até tem esse adage, né, não sei se a gente pode falar de adage, mas as pessoas sempre repetem isso, né, Getúlio Vargas foi o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque ele garantiu o mínimo do mínimo para que o trabalhador se sentisse minimamente valorizado, né, e pudesse produzir, e meio que assim, olha, isso aqui é para você, né, é um pouquinho assim que ele garantiu, né, com a criação da CLT. E ao mesmo tempo ele protegeu o empresário, porque o empresário poderia, né, os donos das indústrias poderiam prever o que ele ia gastar com um empregado, né, e isso também, né, evitaria greves e algumas revoltas, né, e mesmo uma revolução. Então, o Getúlio faz, né, um pacto com a burguesia para poder garantir determinados direitos para o proletariado, né, não que isso seja ruim, né, isso é bom, mas ele garantiu o mínimo do mínimo. E essa fala que o G.S. traz na biografia do Getúlio, né, feita pelo Lira Neto, ela é importante porque ela já mostra como que a nossa elite é, nos termos do G.S. Souza, né, a elite do atraso, a elite de rapina, né, ela quer explorar o trabalhador, explorar a mão de obra, sem pensar a longo prazo, né, ela é imediatista, ela quer muito lucro agora, né, por exemplo, recentemente, os nossos empresários, né, após a tomada do poder, excluem uma série de direitos trabalhistas, né, e praticamente matou a CLT, caiu na informalidade, ao contrário do que disseram antes, né, que essa modernização da CLT ia alavancar o emprego, né, o desemprego aumentou nos últimos meses, né, então, na verdade, o que a gente teve foi uma naturalização da barbárie, né, e retornando a esse pensamento de que se a nossa elite é a elite do atraso, outro fato que o G.S. Souza traz, um nível que ilumina isso é a questão do governo Geisel, né, a gente sabe que em 1964 o golpe de Estado é dado com o apoio da elite de parte da classe média, né, um golpe civil-militar, né, e esse golpe, ele prospera, ele tem um momento de endurecimento ali com a AI-5, e na década de 70, apesar de todas as barbáries que estavam acontecendo, né, tortura pelos militares, as coisas terríveis, né, o governo Geisel faz o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e esse Plano Nacional de Desenvolvimento foi um dos primeiros planos verdadeiramente desenvolvimentistas, né, que a gente tem na história do Brasil, porque ele previa investimento em portos, né, investimento na matriz energética, em passar a refinar o petróleo aqui mesmo, né, então ele tinha uma pegada bem nacionalista, né, uma pegada bem a favor de criar autonomia para o setor industrial brasileiro, né, e não entregar tudo para o estrangeiro, como sempre fazia, né, e como nós também fizemos na década de 90, e voltamos, infelizmente, a fazer agora, né, depois do golpe. Mas isso é muito importante, né, a nossa elite, ela é de curto prazo, ela não consegue ver, né, então com isso já se constrói a base, né, na primeira parte do livro, para poder abordar os momentos, né, os eventos que acontecem no Brasil a partir de junho de 2013. e aí e aí e aí Obrigado.